Pronunciamento inspirador, Vera compartilha suas emoções e a força que encontrou em meio à batalha. Oi gente, estou aqui com a minha Vera, a mulher mais linda desse mundo, minha princesa, minha rainha. E a gente quer dividir com vocês uma coisa que a gente está passando aqui. O que aconteceu rapidinho, depois a gente entra em mais detalhes, mas resumindo, há umas duas semanas eu senti um nódulo aqui na minha coxa esquerda, da minha perna esquerda, e aí a gente correu para fazer alguns exames e a gente veio aqui para o hospital e os médicos decidiram para fazer uma biópsia, porque tem um nódulo na minha perna. A gente já entregou nas mãos de Deus, estamos aqui em oração. Se Deus quiser vai ser um nódulo benigno, eu vou fazer a cirurgia e vai dar tudo certo. A cirurgia. Veja os momentos decisivos da cirurgia e como a fé e coragem a acompanharam. As coisas mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Recuperação e os primeiros passos, Vera celebra cada pequena conquista na sua recuperação. Aniversário no hospital. Em um momento especial, ela faz agradecimentos a Deus enquanto comemora mais um ano de vida. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor. Eu tenho uma vida nova. Desde ontem eu vou comemorar o dia 11, dia 12, meu pai. O Senhor esteve presente na minha cirurgia. Senhor, eu estou aqui com os médicos. Esses médicos maravilhosos que estavam na minha cirurgia, Senhor. Senhor, amado, eu sou muito agradecida por tudo. Eu jamais vou reclamar tudo o que eu estou passando, Senhor, porque eu tenho só gratidão no meu coração. A importância da família. Mesmo de longe, Vera demonstra seu amor pelas filhas, enquanto Rodrigo Faro se dedica a cuidar delas em casa. Olha lá. Nem no hospital ela consegue ficar sem falar com as meninas. Olha lá. Está preocupada com as meninas. Olha lá. Está falando. Beira, você está falando com as meninas? Sim, eu estou vendo como é que elas estão. Olha lá. Se fizeram tudo direitinho. Se fizeram tudo direitinho. Nunca vi isso. Conta para o que você fez. Olha lá. Vou mandar, só. Está bom? Eu não acredito nisso, cara. Acompanhe a jornada emocionante de superação de Vera e sinta a força que vem de esperança e do amor familiar. Olha quem está aqui agora. Olha quem está em casa. Olha. Glória a Deus. Estamos aqui no quarto da Lelê. Glória a Deus que ela está de volta recuperando. Andando um pouquinho, depois deitada. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Vamos espalhar essa mensagem de força e inspiração juntos. Então, vamos nós. Obrigado.